Vamos falar de uma imagem linda. Me dá só um clipezinho, se vocês tiverem, pra poder antecipar um pouquinho aqui. Olha aí, papai, hein? Nossa viagem pela cidade de Goiás continua. Agora você vai conhecer as delícias que só Goiás que tem. Do famoso empadão goiano aos alfenins que a dona Sílvia faz, e só ela tem a receita, até os sorvetes tradicionais de sabores do cerrado. E vamos viajar, vamos até a cidade de Goiás, em mais um episódio do Só Goiás que tem. Quando voltou pra Goiás depois de 45 anos de ausência, Coracoralina reabriu a velha casa da ponte. Nela retomou a antiga tradição de qualquer família vilaboense. Fazer doces. A diferença é que Cora acrescentou uma pitada de negócio às receitas. Até então, doce era só pra consumo da família, um agrado pras visitas. Vender foi obra de Cora. E tanto vendeu, que pagou e sustentou a própria casa na beira do Rio Vermelho. De quebra, inaugurou um meio de vida pra coralinas de outras gerações. E o doce se juntou a tantas iguarias ancestrais pra alimentar a economia quase parada da antiga capital no começo dos anos 1970. A cidade berço da cultura do Estado, de Cora Coralina, de ruas estreitas e belezas naturais, também nos reserva uma boa comida. Quem vem pra Goiás já sabe, tem que experimentar o empadão goiano, o original. Empadão não é apenas uma empadinha grande. Tem tamanho, ingredientes e personalidade próprias. E não é difícil encontrar esse prato especial da culinária vilaboense. Basta seguir as placas. Elas estão por toda parte. Mas tem uma em especial que certamente vai chamar a sua atenção. É só chegar em Goiás logo na entrada da cidade. Empadão goiano, tradição da cidade de Goiás. E aqui eles dizem que é o melhor empadão do mundo. Será? É o que a gente veio conferir. A receita é da dona Elenina. São 30 anos com a mão na massa e 21 vendendo no restaurante em Goiás. O lugar ficou famoso pelo empadão. Não sou eu que digo que é o melhor, mas a gente tem, com o tempo, né? A gente já é a tradição aqui na cidade, né? Já foi pra 21 anos que a gente tem esse comércio. E antes disso eu já trabalhava também com isso. Toda minha família trabalha com culinária, inclusive o empadão é o forte da nossa família. O restaurante virou uma fábrica de empadão. São três tamanhos. O menor, sem a guariroba, o médio e o grande. Que leva o ingrediente que é uma paixão de muito goiano. A gente tá entrando aqui nessa fábrica de empadas, como a dona Elenina gosta de chamar. E a fábrica mesmo, porque a produção é grande e não para. Só pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanho aqui dessa panela com o recheio do empadão goiano. São cerca de duas a três panelas dessas por dia. Daquilo é pra encher umas cerca de cem forminhas dessa aqui. Olha só. E no final de semana a produção é ainda maior, porque aí tem que fazer umas quatro panelas dessa pra atender a demanda que é muito grande aqui. E cada ingrediente separado é uma tortura. Dá vontade de comer antes do empadão ficar pronto. É o queijo, né? Essa aqui é a tradicional, a guaroba. A gente põe assim, pedacinho. Aí põe carne de porco. Os três pedacinhos assim. Linguiça também. Olha aqui. Azeitona. Essa maior eu põe duas. Azeitona sem caroço. E essa aqui, a gente põe só... Essa é a que não leva garota. É uma azeitona. E assim. Aí põe o molho. Essas aqui estão preparadas pra colocar o molho. Só pra vocês terem uma ideia de como que é. E cada empada gigante vale uma refeição. É como um almoço, por exemplo. É grande, nutritivo e melhor de tudo, muito gostoso. Palavra de quem raspou até a última casquinha. E ó, é realmente uma delícia. O empadão não é a única estrela por aqui. O restaurante da família da Elenina tem umas empadas doces. Uma história curiosa. A Elenina conta que a tia aprendeu a receita em um sonho. Em oração, ela pediu uma renda extra e recebeu a receita das empadas. O caso virou até poema. Ela fez sete recheios. São sete aqui, ó. Se você for olhar aqui, ó. É sete sabor que tem. Aqui não tem os sete todos. Mas ela, no poema dela, ela fala. E foi um sucesso. Ela também foi realizando, sabe? Com isso, assim. Ela realizou. Porque aí ela teve o ganho dela, né? Ela prosperou com a empadinha doce. As empadinhas doces lembram os famosos pastezinhos de Belém e Lisboa. O doce foi eleito uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa. O de Goiás pode não ter título algum, ainda. Mas que é uma maravilha, é. Goiás tem outras comidas famosas também, que vão além do empadão e das frutas cristalizadas. E é isso que nos traz até essa casa, que é conhecida também porque aqui nasceu Pedro Ludovico Teixeira, médico, político e fundador de Goiânia. Mas é uma casa conhecida também por vender os famosos pastelinhos. O turista, a pessoa, o morador, chega aqui e bate, ó. E aí, Rita, tem um pastelinho aí pra mim? Tem sim, saiu do plano agora. Tudo bom? Olha só a mesa que nos espera quando a gente entra na casa da Rita. Tem o Getúlio, o bolinho molhado feito com coco e o pastelinho. De massa seca, crocante, recheado com doce de leite e aquele toque de canela. Hum, uma perdição que começou como alternativa de renda. E lá se vão quase 30 anos vendendo, o que hoje é um sucesso na cidade de Goiás. Com isso, começou a surgir encomendas, né? Uma coisa que me levava à infância, que eu gostava, que eu comecei a fazer, comecei a ser, assim, eu nem sabia fazer. Não tinha nada, assim, que eu gostasse de mexer com massa. Mas aí me chamou a atenção e eu fui fazendo e fui gostando e fui virando. Era uma terapia, de terapia virou uma profissão, por eu gostar do pastelinho. Muitos clientes, clientes de Goiânia, São Paulo, Rio. Enfim, foi aumentando a demanda, né? Todo dia são cerca de 500 pastelinhos saindo do forno. O segredo do negócio, segundo a Rita, é a massa. Sem modéstia, garante que igual a dela não tem, não. O diferencial meu, do pastelinho, que o pessoal dá muita preferência, é a minha massa. Eles gostam da massa, eles falam assim, os meus clientes falam pra mim, é o pastelinho da Rita. Por quê? Porque tem uma massa mais crocante, é uma massa mais torradinha. Então eu tenho os clientes que dão preferência por isso. E o diferencial da Rita, que ela mesma fala, é isso aqui, ó. Olha só como é fininha a massinha do pastelinho, olha só. E é bem crocante também. Eu vou quebrar aqui pra vocês terem uma ideia. Olha. Olha só, gente, como ela é crocante. E claro, né, que eu vou experimentar. Afinal, eu vim até aqui pra conhecer um pouco mais dessa culinária da cidade de Goiás e, claro, experimentar o pastelinho que todo mundo fala pra gente experimentar. Então vamos lá, né? Tirar a máscara aqui. E experimentar. Olha, gente, vamos lá. Hum! Hum! Até tampar pra vocês não verem, viu? Porque daqueles que sujam a boca toda de doce de leite, uma delícia. Hum! É bom, viu? Hum! Bem crocante, o doce de leite na medida. Vale a pena você pegar o carro à estrada e vir experimentar o pastelinho também. Hum! Hum! O mesmo é parada obrigatória. É parada obrigatória. Mas tem outras. Goiás é uma espécie de cidade açucarada. E doces cristalizados são outra marca da antiga capital. Em setembro acontece o festival gastronômico na cidade, com o apoio do governo do estado. Uma vila gastronômica é montada e o público pode se deliciar com pratos especiais preparados só para o festival. Por causa da pandemia, o último evento foi em 2019. Mas para os próximos anos, a expectativa de um roteiro gastronômico no estado é boa. Uma ideia pioneira no Brasil vai estimular a comida raiz na cidade de Goiás. Um programa do governo estadual quer estimular a gastronomia e a inclusão social, começando nas escolas até as competições em bares e restaurantes. Mas o turismo voltado para a culinária em Goiás pode acontecer em qualquer época do ano, além dos festivais. Os doces cristalizados, por exemplo, fazem parte do dia a dia de quem vem à cidade de Goiás. Tradição que começou nos tempos de Cora Coralina, poetisa e doceira também. Foi ela quem deu a fama à cidade. E hoje qualquer casinha tem doce para vender. Portas e janelas abertas, mesas cheias de doces. O nosso passeio gastronômico nos levou até a casa da Ivani, que vende, mas também adora comer. Maravilhoso. Você gosta, Ivani? Hum, delícia. Tem de figo, mamão, abóbora, abacaxi, tudo cristalizado. E tem esse aqui, que é muito especial. Olha só, é o limão com doce de leite dentro. Cozinha a casquinha do limão galego. Aí depois, se tiver tudo assim, já no ponto certo, molinho, aí a pessoa vai rechear com doce de leite caseiro. Nossa, quando não tem esse limãozinho recheado aqui, os turistas ficam doidos por causa do doce de limão recheado. Aqui na cidade de Goiás tem outro doce que é muito conhecido também, que é o alfinim. Na realidade, ele é um doce árabe e acredita-se que ele veio pra cá com a colonização portuguesa. É nessa casa aqui, olha só, alfinim, casa da dona Sílvia. A dona Sílvia tem 88 anos e, por causa da pandemia, até respeitando todos os protocolos de segurança, a gente vai conversar com ela, mas ali daquela janela. Eu não vou colocar esse microfone lá pela, que é esse aqui que eu tô usando, mas vou deixar esse microfone lá na janela e a gente vai poder conversar um pouquinho com ela pra saber mais um pouco sobre esse doce. Dona Sílvia surge na janela em uma rara ocasião, só pra conversar com a gente. A idade e a pandemia tiraram a doceira da cozinha por uns tempos, depois de 60 anos ao pé do fogão. É especialista em alfinis. Esses doces, delicados, esculpidos de várias formas, já enfeitaram as mesas de muitas festas da cidade. Hoje são artigo de luxo. Os alfinis da dona Sílvia são um sucesso, mas ela diz que é bem simples. É água, é de açúcar, limão, mas nada. Sabe? E agora o problema tá na hora de modelar, né? Se tá chovendo como agora, eu não faço. Quando o tempo esquenta, eu faço na beirada do fogo de lenha. Meu fogão tem casinha embaixo pra guardar, e se tá esquentou muito, eu tiro. Então é um trabalho constantemente. Açúcar e farinha se transformam em animais, flores, tudo esculpido à mão. Um talento que a dona Sílvia pratica há mais de seis décadas. Dos alfinis, a gente segue o nosso roteiro gastronômico. As horas vão passando e o calor na ensolarada Goiás vai aumentando. Estamos diante do coreto, no coração da cidade. Um monumento à simplicidade. Ponto de encontro de namorados, palco da bandinha da cidade nos fins de semana. Cenário obrigatório pra uma foto. Mas com o sol torrando à tarde, eu procuro outra especialidade do velho coreto. E quando a temperatura sobe aqui em Goiás, o que é bastante comum, a pedida é parar nesse lugar incrível e tomar um sorvetinho pra refrescar. E não é qualquer sabor não, viu? Esse aqui é castanha baru. O diferencial deles são os sabores do cerrado. E são deliciosos. Fazendo jus aí é uma tradição de 43 anos vendendo picolés e sorvetes neste local. O cardápio é enorme, com muitas opções e preço único. R$ 3,50 a bola do sorvete ou picolé. Todos com sabor da terra. Hoje eu tenho de murici, cajuzinho, tenho cagaita, tenho mangaba, tenho cajazinho também. O Dercídio divide a sorveteria com outros cinco irmãos. Não tem placa na fachada e nem precisa. Aqui todo mundo sabe qual é a sorveteria mais tradicional da cidade. Antes da pandemia, era lá em cima que os clientes gostavam de sentar, tomar o sorvete e admirar o charme da cidade. No episódio anterior, você viu que a cidade de Goiás é berço de cora coralina. Mas uma deu vida à outra. Cora com seus poemas, determinação e doces. Goiás com sua história de quase 300 anos. A cidade de ruas, prédios públicos e casarios preservados. E foi Cora a mulher que lançou luz sobre tudo isso. E ainda deixou o legado a outras coralinas empreendedoras como ela. E acredite, Goiás ainda tem muito o que oferecer, além de comida, doces, becos, poemas, pedras e arquitetura secular. A velha capital guarda tesouros entre o Rio Vermelho e a lendária Serra Dourada. É o que a dupla Lorena Gomes e Adiel Fábio vai mostrar no terceiro e último episódio sobre a cidade patrimônio cultural da humanidade. Na semana que vem, você vai conhecer as belezas naturais da cidade de Goiás. A Lorena e o Adiel Fábio subiram a famosa Serra Dourada. E aí os dois juntos vão contar essa aventura em mais um episódio do que só Goiás que tem. E aí